Qual a maior descoberta da matemática? É uma questão de gosto. Mas hoje, nós vamos falar sobre uma das mais úteis. De verdade. Nós vamos falar sobre a matemática do amor. Certamente, você já ouviu alguém se vangloriando por aí porque completou mais um dia sem precisar do Teorema de Pitágoras pra nada. Só que essa pessoa nem imagina que a matemática pode nos ajudar com uma das questões mais importantes da nossa existência. Uma das poucas coisas que nos atormenta mais até do que a própria matemática. Ela pode nos ajudar a encontrar o nosso grande amor. Quem diria? A nossa natureza monogâmica, pelo menos na maioria de nós, coloca um problema fundamental nas nossas vidas. Se o sonho de todos nós é passar o resto da nossa existência com a pessoa certa, com a alma gêmea, o que nós podemos fazer para aumentar ao máximo as chances de isso acontecer? E como que a matemática pode ajudar numa coisa dessas? Para pensar matematicamente, vamos colocar algumas hipóteses sobre o jogo do amor. Vamos começar de forma bem simples. A ideia central é que você pode se relacionar com uma certa quantidade de pessoas diferentes, uma por vez, e deve escolher uma delas para se casar. Pense numa fila de pretendentes. Quando você está saindo com uma dessas pessoas, pode levar a relação para um nível mais sério, pedir na pessoa em casamento, ou pode dispensá-la e partir para a próxima. Mas tem dois detalhes. Primeiro, vamos assumir que você seja uma criatura encantadora e que ninguém possa resistir ao seu pedido de casamento. Segundo, se você termina uma relação e parte para a próxima, a pessoa que ficou para trás está perdida para sempre. Você nunca mais poderá se relacionar com ela. Com essas hipóteses, o seu objetivo é casar com a melhor pessoa dentre todas as disponíveis. É ficar com a pessoa certa. Alma gêmea. E aí, já dá para ver que temos um problema. Como você sabe que encontrou a melhor pessoa e é a hora de fazer o pedido? E se houver outra melhor depois? Ou pior, se você dispensa essa pessoa na esperança de encontrar alguém melhor depois, isso acaba não acontecendo. Lembra que você não pode voltar para trás. E assim, o seu grande amor estará perdido para sempre. Como fazer então? Em primeiro lugar, como você quer casar com a melhor pessoa e o seu pedido jamais é rejeitado, então você não deve nem pensar em casar com alguém que não seja a melhor pessoa que você tenha visto até então. No entanto, ser apenas a melhor até agora não é o bastante para fazer um pedido de casamento. A primeira pessoa será sempre a melhor até então, por definição. Por outro lado, é esperado que a taxa na qual encontramos candidatas melhor até agora vá diminuindo à medida em que seguimos os nossos encontros. Por exemplo, a segunda pessoa tem 50% de chances de ser a melhor vista até então, mas a quinta tem um quinto de chances. a sexta tem um sexto e etc. Portanto, a melhor candidata até agora vai ficando cada vez mais impressionante conforme a busca se estende. Afinal, por definição, ela é melhor do que todas as vistas até então. porém, vai ficando cada vez mais raro encontrar alguém assim à medida em que você conhece mais e mais pessoas. E a partir de um ponto, pode ser que você nunca mais encontre alguém melhor. É preciso então achar um ponto de equilíbrio. A melhor solução desse problema é parecida com a regra de ouro do consumidor. Primeiro pesquise, depois escolha. Você define um tempo pré-determinado para avaliar, ou seja, explorar as suas opções, obter dados, pesquisar. Durante esse tempo, você deliberadamente não escolhe ninguém, por mais que a pessoa te impressione. Você está apenas formando uma base de dados para conseguir julgar no futuro quando uma relação é realmente boa e vale a pena casar. Após esse ponto, você entra na fase de escolher, preparando para imediatamente se comprometer com a primeira pessoa que seja melhor do que todas aquelas que você viu na fase de pesquisa. Vamos ver como essa estratégia de pesquisar primeiro e escolher depois funciona com poucas pessoas. Se só existir uma pessoa no mundo para você, então não tem jeito. Ela é a melhor pessoa, por definição. Porém, se houver duas pessoas, você tem um dilema. Casar com a primeira, ou dispensá-la, e casar com a segunda. Você tem 50% de chances de ficar com a melhor pessoa nesse caso, independentemente da sua estratégia. As coisas começam a ficar interessantes quando você tem três candidatas. Escolher ao acaso te dá 33% de chances de ficar com a melhor. Com duas candidatas, não podíamos fazer melhor do que o acaso, mas com três, nós podemos. Tudo está ligado à segunda pessoa. No começo, não temos nenhuma informação. A primeira pessoa será sempre a melhor até então. Quando vemos a terceira pessoa, não temos mais escolha. Somos obrigados a fazer o pedido para ela, já que dispensamos as outras. Mas quando vemos a segunda candidata, temos um pouco dos dois. Sabemos se ela é melhor ou pior do que a primeira, e temos a liberdade de pedi-la em casamento, ou dispensá-la. O que acontece se casarmos com ela, caso ela seja melhor que a primeira pessoa, ou se a dispensarmos, caso ela seja pior? Matematicamente, essa é a melhor estratégia possível com três candidatas a amor da sua vida. E ela nos dá uma chance de 50% de sucesso. A abordagem que maximiza as suas chances de sucesso é determinar um ponto de virada onde você deixa de pesquisar e passa a realmente escolher, casando-se com a primeira pessoa que aparecer a partir desse ponto e que seja melhor do que todas as outras que você conheceu antes na fase de pesquisa. Esse tipo de problema é o que os matemáticos chamam de um problema de parada ótima, já que você deve escolher quando parar de pesquisar para passar a escolher. O importante é determinar o melhor ponto de parada possível. Existem duas formas de falhar nesse tipo de problema, parar cedo demais ou parar tarde demais. Parando cedo, você deixa a melhor candidata sem ser descoberta. Ao parar tarde, você espera por uma candidata melhor que não existe. O seu grande amor já ficou para trás. A estratégia ótima requer encontrar o balanço perfeito entre os dois riscos, ficando no limite entre pesquisar de mais ou de menos. E afinal, qual é a solução desse problema? É praticamente uma regra de bolso, bastante simples. A resposta está na regra dos 37%. Para aumentar as suas chances de sucesso, de conseguir casar com a melhor pessoa possível, você deve gastar 37% do seu tempo na fase de pesquisa. E depois disso, escolher a primeira candidata que seja melhor do que todas as anteriores. Por exemplo, se você planeja dedicar dos 18 até no máximo os 40 anos de idade na busca pelo grande amor, a regra dos 37% diz que você deve ficar na fase de pesquisa, saindo com pessoas sem compromisso apenas para formar a sua base de dados até os seus 26 anos. A partir daí, case-se com a primeira pessoa que seja melhor do que todas as anteriores. E de onde vem esses 37%? A medida que o número de candidatas cresce, a probabilidade de ter sucesso na sua escolha ficando com a melhor pessoa dentre todas é dada aproximadamente pela função x vezes logaritmo de 1 sobre x, onde x é o ponto de parada, o momento a partir do qual você passa de pesquisar a escolher. Se você conhece um pouco de cálculo, sabe que derivando dessa função, você descobre que o ponto de parada ótimo ocorre quando x é igual a 1 sobre e. Esse e é o número de Euler. Isso dá aproximadamente 37%. O mais curioso é que 37% são também as suas chances de sucesso ao seguir essa estratégia. Mas peraí, quer dizer que tudo isso foi para dizer que a melhor estratégia possível te dá uma chance de apenas 37% de ficar com seu grande amor? A vida é mesmo difícil. Mas vamos pensar por outro lado. Se houvesse 100 candidatas possíveis, escolher uma delas ao acaso nos daria uma chance de apenas 1% de ficar com a pessoa certa. Nesse caso, a nossa estratégia ótima de 37% de chances de sucesso já não parece tão ruim assim. Ok, sabendo da estratégia ótima, você vai de peito aberto encarar o mundo. Você está com 18 anos e pretende ficar nessa busca até no máximo os 35. pela regra dos 37%, você deve rejeitar todo mundo até os seus 24 anos de idade. E a partir daí, você faz o pedido de casamento para a primeira pessoa que aparecer e que seja melhor do que todas as anteriores. Imagine que lá pelos seus 28 anos isso finalmente acontece. Você encontra a melhor pessoa que já viu em toda a sua vida. Tudo está de acordo com a matemática e com o seu coração. É hora de fazer o pedido para a sua alma gêmea. Você pede e ela diz não. Esse é um problema possível de acontecer quando tentamos colocar em prática a nossa teoria. No modelo matemático original, não havia possibilidade de rejeição. Na vida real, ela existe. Outra questão que também pode ocorrer é a segunda chance, o famoso remember. Num problema original, você não pode voltar atrás após dispensar uma pessoa. Na vida real, porém, isso é bem possível. A possibilidade de rejeição e a segunda chance modificam o problema original e a estratégia ótima. Os números mudam, mas o princípio de pesquisar primeiro e escolher depois permanece. Por exemplo, se você tem 50% de chances de ter um pedido de casamento recusado, então, a melhor estratégia é começar a fazer pedidos após as primeiras 25% pessoas. A sua chance de sucesso será também de 25%. Quando existe a possibilidade de uma segunda chance, admitindo que uma proposta de casamento imediata seja sempre aceita, mas uma proposta tardia seja rejeitada metade das vezes, a matemática diz que você deve continuar sem compromisso até ter visto 61%. 30% das pessoas e então apenas propor o casamento se alguém nos 39% restantes for a melhor pessoa até então. Se você continuar sem par após considerar todas as possibilidades, volte naquela pessoa que você mais gostou e faça o pedido. Mais uma vez, temos simetria e as chances de sucesso são também de 61%. As chances também podem melhorar se formos menos exigentes. Até aqui, o objetivo foi ficar com a melhor pessoa possível, mas na maioria dos casos, as pessoas preferem ter um par apenas bom ao invés de ficarem sozinhas se a tal pessoa certa não estiver disponível. portanto, e se ao invés de mirarmos de forma certeira apenas na pessoa certa, a gente fica satisfeito em ficar com alguém que esteja entre as 5% melhores opções? Ou mesmo entre os 15% melhores cônjuges em potencial? A resposta seria que a estratégia ótima para quando miramos nas 5% melhores pessoas é rejeitar as 22% primeiras. Isso nos dá uma chance de sucesso de 57%. Ao nos contentarmos em encontrar qualquer pessoa que esteja entre as 15% melhores, devemos rejeitar até os 19%. Assim, temos 78% de chances de nos darmos bem e ficarmos com alguma das 15% melhores pessoas. A moral da história é que quanto menos exigentes nós formos, mais breve deve ser a fase de pesquisa e maiores serão as nossas chances de sairmos satisfeitos. Agora que você sabe como usar a matemática para aumentar as chances de encontrar o seu grande amor, por que não aprender um pouco sobre a história da maior matemática de todos os tempos? E esse é o assunto desse vídeo aqui do lado, onde eu conto para vocês a vida e a obra de Amy Neder, uma mulher incrível. E também deixei uma outra sugestão para você continuar curtindo o canal. Foi um grande prazer fazer esse vídeo para você e até breve.